Olá pessoal, eu estou aqui com o Ramon e hoje a gente está selecionando uma série de dúvidas aqui mesmo do canal e nós vamos responder para você a dúvida de uma pessoa pode ajudar a outra pessoa também. E aí Ramon, qual que é a primeira dúvida que veio do nosso canal? A Raquel Silva do vídeo de Yag Laser. Doutor, gestante pode fazer esse procedimento? Sim, o Yag Laser é uma limpeza que é feita atrás da lente intraocular e se a pessoa está grávida e ela tem a sua opacidade não tem problema nenhum, a energia do laser é bem localizada e não vai atingir nada o seu bebê. Luciano, sim, daquele vídeo de você toque com a lente de contato, cuidado. Perfeito, doutor, excelente explicação, mas aquele cochilo no almoço, meia hora pode, né? Posso dormir com a lente. É, Luciano, a gente evita de deixar dormir a noite inteira, dormir o máximo de horas, porque quanto mais tempo que você passa ali dormindo, seu olho fica ressecado e pode ter quebra na barreira que protege a nossa córnea. Mas é claro, esse pequeno cochilo depois do almoço eventual que a gente tem não vai causar um prejuízo maior. A gente sempre que possível, para dormir, tirar, mas pode dormir depois do almoço, que esse cochilo curtinho não vai ter problema maior. Márcio Pérez. Olá, doutor. Estou com minhas lentes esclerais há cinco dias e a visão está bagunçada, principalmente de perto, que está difícil de enxergar. Isso vai melhorar? Ô, Márcio, tem que avaliar mais um tempo. Cinco dias é muito pouco tempo para falar em visão de lente escleral. A lente escleral, ela projeta a imagem na nossa retina de uma forma muito singular. Então, tem um tempo que a gente chama de neuroadaptação da visão com as lentes. Mas eu te recomendo, se você fez a sua lente com o médico oftalmologista da sua confiança, que você retorne em uma consulta e descreva esses problemas, porque eventualmente é necessário fazer algum ajuste na sua lente. Mas pelo prazo de apenas cinco dias, é muito pouco tempo para a gente falar no resultado final. O Gustavo falou que algumas pessoas dizem que ao longo prazo, as lentes esclerais podem dar problemas na pálpebra. Isso é verdade? Não, Gustavo. As lentes esclerais, elas são muito gentis com a pálpebra. As pessoas que usam a lente pequenininha, corneana, e que fazem a retirada dela usando a bomba de pressão da pálpebra, estas sim, podem ter problemas com a pálpebra. A lente escleral, ela fica embaixo da pálpebra. A pálpebra não tem que, ao piscar, sofrer algum atrito na lente escleral. Então, isso é um mito, isso não é verdade. Pode ficar tranquilo que ela não causa problema na sua pálpebra. A Juliana perguntou se quando a pessoa usa lente de contato, se ela pode fazer a compressa da mesma forma, no caso do calásio. Ah, sim, isso é importante. A gente tem que tomar, evitar de fazer compressas quentes com a lente de contato, porque pode alterar a característica daquela lente, até mesmo empenar aquela lente. Pensa bem. E o calásio, ele é uma região que está contaminada. Quando você faz a compressa quente, você pode favorecer a entrada de bactérias e de micro-organismo nos nossos olhos. Então, o ideal, Juliana, era que você fizesse a retirada dessa lente. Se não tiver jeito de usar um óculos, usar outro recurso, deixe a lente só do olho não acometido e não use ela não só durante as compressas, mas tente não usar durante todo o período da infecção. Eu acho que vai ser uma melhor forma de você tratar seu calásio durante o uso das lentes de contato. Ainda sobre o calásio, a Elie Silva perguntou, e se eu fizer a compressa gelada? O que acontece? Elie Silva, a compressa gelada não vai ajudar a eliminar o calásio. A compressa gelada é um excelente analgésico, um anti-inflamatório. Ela pode aliviar um pouco os sintomas. Inclusive, a compressa quente, quando a gente faz, até piora. A sensação é que aquilo está pior, que está mais queimando, que está mais irritado. Mas justamente a compressa quente é que vai eliminar o conteúdo que está presente ali naquele calásio e isso é que vai favorecer a melhora. Então, o correto é a compressa quente. A Aparecida falou que já usa o lente intraocular e óculos. Minha visão ainda não é boa. Essa cirurgia respirativa pode ser feita nos meus olhos? Vai resolver o meu problema? Aparecida, interessante. A gente pode, depois da lente intraocular, precisar de um óculos para complementar a visão. A cirurgia refrativa pode ser, sim, uma boa opção. Mas a gente tem que fazer uma consulta aqui no consultório, bem detalhada sobre o seu caso, para ver se não tem acometimento em outras partes do olho. Então, por exemplo, se o acometimento for na retina, no polo posterior do olho, a cirurgia refrativa provavelmente não vai ter benefício para o seu caso. Então, avalie numa consulta oftalmológica que a gente pode te orientar como melhorar seus sintomas para você chegar numa visão perfeita. Doutor, existe um processo mais eficaz em relação à limpeza da case e das lentes? Eu gostei da opção como você está limpando, que é passar a solução da própria lente e retirar o excesso com papel. Mas antes disso, eu gosto de orientar para a pessoa lavar com detergente neutro, com shampoo neutro, aquele de lavar a cabeça de neném, porque se ficar ali algum resquício não vai causar irritação nos seus olhos. Lava, enxágua bem, seca, depois faça como você está fazendo, o produto de limpeza, seca aquele produto da limpeza da lente e você já pode colocar as lentes. E descartar o estojo, pelo menos um estojo a cada três meses. Dessa maneira não tem muito segredo para cuidar da sua casinha da lente para o estojo das lentes. A gente orienta que a limpeza do estojo seja feita pelo menos um dia sim e um dia não, com a substituição completa da solução dentro do estojo. Uma pergunta da Casinha da Gabriela. Doutor, eu posso usar as lentes esclerais por quantas horas sem trocar o sogro? Posso ficar o dia inteiro sem trocar? Gabriela, o recomendado para os usuários de lentes de contato esclerais é que troque o soro de dentro da lente uma vez ao dia, geralmente ali na hora do almoço. Agora eu tenho vários pacientes que passam muito bem sem fazer essa substituição, ficam o dia todo e só retiram à noite. Então, se você está indo bem, o indicado é que faça pelo menos uma vez ao dia, no meio do dia, a substituição desse soro. Próxima pergunta. Da Flávia Tavares. Doutor Tiago, quem tem doença de BC pode operar de catarata? Flávia, BC pode operar de catarata sim, mas a doença de BC, ela gera uma uveite no olho. Então, a gente precisa de um controle clínico, que esse olho esteja bem calmo, ele esteja em um período de calmaria e sim, se você tem BC e catarata e o olho está calmo, é indicado operar a catarata sim, melhora geralmente, melhora muito a visão. O Michael falou, nunca usei a lentosa, só puxo o olho para o lado e ela sai. Michael, existem pelo menos três formas muito conhecidas de retirar as lentes. A gente recomenda usar a ventosa, porque ela é prática para a maioria das pessoas, principalmente iniciantes, e acaba que a pessoa tem um auxílio muito grande com a ventosa. Mas se você tira ela de outra maneira e está tudo bem, não tem problema nenhum não usar a ventosa. Juscelio perguntou, doutor, como desinfetar o estúdio das lentes? Posso colocar para ferver o estúdio na água quente? Juscelio, a gente não orienta mais que você ferva o estúdio da lente. Substitui ele a cada três meses e pelo menos a cada dois dias jogue fora toda aquela solução da lente, limpa ele com água, sabão, seca, passa a solução da lente e tira aquele excesso com papel, porque ela vai deixar a casinha, o estúdio bem limpinho. E vamos para a última pergunta dessa série. Alberto, um grau de 20 é um grau muito alto, ele pode sim gerar distorções muito grandes na periferia da lente. Inclusive, um óculos de 20 grau, ele fica muito difícil de ser usado por uma distorção na periferia da lente. Geralmente, nos casos de altíssima miopia, como é seu caso, as lentes rígidas, as lentes corneanas, ou as lentes esclerais, pela característica técnica dessas lentes, são melhores opções que as lentes de latinosa para resolver o seu problema. Eu espero ter respondido aqui com o Ramon, ter ajudado a você, porque as dúvidas de uma pessoa podem ser a dúvida de outra pessoa. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário, a gente vai adorar interagir, ajudar você e ajudar outras pessoas com essa dúvida. Eu espero revê-los em breve, um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal! Um abraço e até lá.